Abençoe a vida de todas as pessoas que estão entrando com a gente na oração do meio-dia e aquelas que vão no decorrer do dia, da tarde, participar em nome de Jesus. Estamos vivendo essa campanha os 16 dias, os 16 dias do Salmo 91, a oração contra a mortandade que assola ao meio-dia. Essa campanha é direcionada especialmente a todas as pessoas que se encontram doentes, que se encontram enfermas, desenganadas pela medicina, vivendo talvez num leito de dor, no UTI, no ACTI, pessoas que estão com seus familiares enfermos, passando uma grande tribulação. Essa campanha é para que a mão poderosa de Deus alcance essas pessoas aonde quer que elas estejam, não importa qual seja a doença, qual seja a enfermidade, se ela é vítima ou não desse Covid, vítima de um câncer, vítima de um vírus do HIV, ou esse Covid-19, não importa. O Deus que nós exclamamos, ele é o médico dos médicos. E hoje estamos no sexto dia, o sexto dia dessa campanha, e certamente Deus fará maravilhas na vida de todas as pessoas. Eu estou aqui no Salmo 91, hoje nós vamos ver o versículo 6, já lemos o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, e hoje estamos no versículo 6, no dia 6, no versículo 6, pois essa campanha é de 16 dias, e cada dia nós iremos ler um versículo do Salmo 91, crendo que antes mesmo que termine essa campanha, você já tenha milagres, você já tenha um testemunho do poder de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Salmo 91, do versículo 6, diz assim, Nem peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Nós não vamos temer, nós não vamos temer nem a peste que anda na escuridão, e nem a mortandade que assola ao meio-dia. Há uma peste, uma pandemia, que vem se alastrando por todo o nosso mundo, chamado Covid-19, que vem aí ceifando, dizimando a vida de muitas pessoas. Nós não vamos temer essa peste, muito menos a mortandade. Temos visto aí, acompanhado pessoas que perderam seus familiares para essa peste, para essa pandemia. Porém, nós vamos confiar na palavra de Deus, vamos crer no poder de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Prepare seu copo com água, prepare aí a sua peça de roupa. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus e o nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós entramos, meu Pai, na oração do meio-dia, a oração que nós realizamos contra essa peste, essa pandemia, contra essa mortandade que tem assolado o nosso mundo. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu te peço, visita agora cada pessoa, meu Deus, que junto conosco, une a sua fé e ora, meu Deus, pelo seu familiar. Ora, meu Deus, pelo seu ente querido que se encontra doente, enfermo, desenganado pela medicina, vivendo, meu Deus, abaixo de medicamentos, sobrevivendo por aparelhos, numa UTI, numa CTI, e talvez os médicos já desenganaram, os médicos já não deram mais esperança a essa criatura, mas a nossa esperança, meu Deus, está no Senhor, pois a Tua palavra diz, invoca-me no dia da Tua angústia, que eu te responderei. Senhor, responda nesse momento a minha oração que nós fazemos nessa campanha dos 16 dias contra essa mortandade, contra essa peste maldita, essa pessoa, meu Pai, que se encontra vítima de uma doença, vítima de um câncer, um tumor, um diabete, uma leucemia, essa pessoa que sofre, meu Deus, com dores nos ossos, sofre com a fibromalgia, artrite, artrose, essa pessoa que sofre com problemas, meu Deus, de desmaios, a epilepsia, dores de cabeça constante, meu Deus, os remédios não fazem efeitos, mas eu te peço nesse momento, visita agora essa criatura na oração do meio-dia, que o Senhor envie o Teu poder aonde quer que esteja o doente, aonde quer que esteja o enfermo, no hospital, num leito de dor, na UTI, na CTI, que o Senhor alcance agora, meu Deus, esse necessitado, alcança esse doente agora, e arranca essa enfermidade, arranca esse câncer, arranca essa enfermidade maldita, essa praga, essa bactéria, que dá vida a essa doença, essa enfermidade, meu Deus, em um nome do Senhor Jesus, eu te peço, consagra, meu Deus, essa água, coloca nessa água o Teu poder, a unção de cura, a unção de libertação, quando essa pessoa beber dessa água, se porventura, ela se encontra doente, se porventura, ela foi desenganada pela medicina, ao beber dessa água, que ela seja curada, de todo esse mal, de todo esse fragelo, que tem assolado essa família, em um nome do Senhor Jesus, se porventura, essa pessoa ora, pelo seu familiar, que está em coma, como induzido, numa OTI, meu Deus, quando ela beber dessa água, aonde se encontra o seu familiar, que ele seja tocado, e receba a vida, e vida em abundância, em um nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Deus, a Tua palavra diz, os que descem a sepultura, não podem glorificar ao Senhor, então, fecha essa sepultura, arranca essa pessoa, desse fundo de poço, arranca essa pessoa, meu Pai, dos laços da morte, arranca essa pessoa, desse espírito de mortandade, em um nome do Senhor Jesus, para que fique sabido, que o Senhor é Deus de quem clama, Deus de quem busca, Deus de quem invoca, e é isso, que nesse momento, nós fazemos, invocamos, ao único que tem poder, para dar a vida, ao único que tem poder, para trazer a cura, a libertação, total e completa, em um nome, do Senhor Jesus, visita cada pessoa, meu Pai, que ora conosco, nessa campanha, do Salmo 91, contra toda a mortandade, meu Deus, que essa pessoa, venha glorificar, o nome de Jesus, através dessa oração, a oração, do meio dia, pois eu abençoo a tudo e a todos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, graças a Deus, em nome do Senhor Jesus, beba dessa água, beba dessa água, você que está doente, você que está enfermo, ou você, que tem aí o seu familiar, que está na UTI, numa CTI, talvez os médicos, não deram esperança, mas a nossa esperança, a nossa confiança, ela está em Deus, e certamente, quando você estiver, bebendo dessa água, quando você estiver, bebendo dessa água, que nós, acabamos de consagrar, o seu familiar, lá no hospital, aquele que está, confinado, devido a esse, Covid-19, Deus estará curando ele, Deus estará, purificando, se de fato, e de verdade, nós invocamos o Deus vivo, se nós invocamos o Deus da Bíblia, então a nossa oração, vai chegar até o aflito, vai chegar até o necessitado, em um nome do Senhor Jesus, deixe o nome do seu familiar, deixe o nome da sua família, aqui para a gente orar, estamos todos os dias, nessa campanha, do meio dia, contra esse espírito, de mortandade, contra essa peste, essa pandemia, que vem alastrando, que vem ceifando, dizimando vidas, de pessoas, famílias, estão sendo, é, tomadas por esse terror, por esse medo, porém, nós, confiamos em Deus, e creio que através, da oração do meio dia, através dessa campanha, que é de 16 dias, estamos, no sexto dia, eu tenho certeza que, a boa mão de Deus, vai alcançar a sua vida, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu declaro a cura, eu declaro a libertação, o milagre na sua vida, para a glória e honra, do Senhor Jesus, e para a derrota, e vergonha, de Satanás, você vai glorificar, o nome de Jesus,